Niubis nasceu há 45 anos em Santiago de Cuba e é uma força da natureza. Aos 28 anos foi para o Brasil fazer o mestrado e doutoramento em engenharia civil. Casou e teve um filho. Há 10 anos Niubis trocou as terras de Veracruz por Portugal. No Porto, trabalhou como ajudante de cozinha, numa empresa de limpezas, como empregada de balcão e finalmente como investigadora na Universidade do Porto. Há 4 anos, quando se viu sem trabalho, a paixão pela cultura cubana tornou-se o seu ganha-pão. Abriu a escola de dança Porto com Salsa. Niubis oferece aos portugueses a alegria, a energia positiva e o sabor de Cuba. É feliz a dançar. A adaptação não foi fácil, mas hoje sente que faz parte deste país à beira-mar plantado. Bravo, bravo, bem-vinda. Niubis, Mousselier. 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 Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos o facto de estar cá para animar esta grande tarde. Vamos aquecer. Vamos aquecer. E, aliás, temos um grande fascínio pela sua história, a história da sua vida. Queremos saber como é que uma arquiteta civil chega ao Porto e funda uma escola de dança Porto com Salsa. Bom, eu morava em Cuba. Morava em Cuba? Muito tranquilamente, não queria saber de sair para nenhum país. Aí, o pai do meu filho me incentivou porque eu, quando me formei de arquiteta, fui diploma de mérito e toda a gente queria estudar fora de Cuba. E eu estava no meu cantinho, sem querer sair de Cuba. Me meteu o vício no corpo e, bom, corremos atrás e concorremos a uma bolsa de investigação, a qual eu ganhei. Foi a única cubana que conseguiu. E saí, ganhei uma bolsa para ir estudar o Brasil e fazer o mestrado. Vamos lhe pedir que fale um bocadinho. Mais devagar. Isso é característica do cubano. É. Quero fazer mil coisas ao mesmo tempo. Já é a primeira. Pronto. Aí, pronto. Também parte do nervosismo, por estar aqui convosco, também isso faz parte. Mas está em casa. Está em casa. Pronto, foi assim. A seguir, pronto. Fui, fui à embaixada do Brasil, concorri à bolsa de investigação, ganhei a bolsa de investigação e fui a fazer meu mestrado. Quando terminei o mestrado, solicitei novamente bolsa de estudo. Mesmo tive que mandar os documentos para Cuba, porque sendo cubana, tinha que concorrer novamente a uma bolsa para fazer o doutoramento. E fui também a única que conseguiu. Por Cuba, se apresentaram muitos outros, muitos cubanos e fui eu a única que conseguiu. Pronto. Fui para o Brasil, comecei. Fiz meu mestrado, meu doutoramento. Na metade do doutoramento, decidi ter meu filho, Paulo Henrique, porque já estava com 33 anos. Pronto. Embarquei também em esse, meu sonho de vida e pronto. Foi uma grande satisfação ter ele. E pronto. Custou muito, porque naquela altura eu fiquei sozinha com ele para fazer o mestrado. Ele tinha um ano e meio, um ano e meio. E faltavam ainda dois anos para terminar o doutorado, o doutoramento. E então, o pai do meu filho veio para cá para fazer um doutoramento, que ganhou uma bolsa de investigação. Para cá para Portugal? Para cá para Portugal. E é assim que vem para Portugal? Aí eu fiquei dois anos em Brasil para terminar o meu doutoramento. E então, foi por isso que eu vim para cá, para Portugal. Porque ele ganhou uma bolsa de investigação e nos trouxe para cá para o reagrupamento familiar. Mas, de repente, viu-se aqui um bocadinho perdida, porque tem doutoramento, mestrados... Um exemplo, quando eu chego aqui, é o que acontece a qualquer imigrante. Por muito bom que você tenha um currículo, você tem que chegar a um lugar e primeiro orientar-se, pelo menos em centro de emprego, mesmo na universidade. Vai ver como você vai... É o que se faz com o diploma. Vai legalizar o diploma para conseguir trabalhar. Validar. Validar. Tentar validar o diploma. O que acontece? Eu fui à faculdade de arquitetura, porque minha formação inicial é de arquitetura. Arquitetura. E primeiro, para trabalhar como arquitetura, você tem que fazer validar o diploma. Quando fui lá, era um custo muito grande. Porque cada diploma, mesmo o de doutoramento, o mestrado, tudo leva um processo. Um exemplo, o dinheiro que tinha o pai de meu filho, como ele estava aqui com uma bolsa de investigação, era para nos mantermos. Não era para invertir, não dava porque éramos ter pessoas com uma bolsa de investigação. E ainda por cima, vinha de um país quente, chega aqui, logo no dia que chegou no Porto, estava a chover, muito frio. Um exemplo, é duro para nós. Para todos os cubanos é muito difícil, é muito difícil, porque é muito frio. Um exemplo, eu sou de Santiago de Cuba, que com muito orgulho diz que a terra onde Fidel fez a revolução, eu estudei no colégio, onde Fidel Castro estudou. E eu sou de Santiago, é a terra quente, onde tem temperaturas de 40 graus. Quando tu chega aqui, é muito frio. Eu logo lhe digo, para vir mesmo para o Porto, ou do Porto, aqui para Lisboa, os quatro camisolas e duas meias. É muito, é a adaptação. Quando eu cheguei cá, o céu estava gris, era muito frio. O céu estava gris, o céu estava gris, e eu disse, meu Deus, o que eu faço aqui? Nem pensava que eu conseguiria adaptar como me adaptei, porque logo que eu cheguei aqui, na FENAC, eu cheguei e consegui ter um CD de uma banda cubana, Iraqueira, que significava muito para mim na minha infância, porque meu pai punha muito essa música, que é bacalao com o pão, e logo já eu me senti logo a ouvir. Se tu for mais caliente. Porque em Brasil só se ouve música brasileira, música completamente, tudo é relativo ao Brasil. Eles traduzem as músicas em espanhol, todas as músicas levam para o Brasil. Também aqui tinha bandas cubanas, que ajudou muito, tinha muitos cubanos, e então pronto, logo já houve um... Começou a sentir-se em casa. Um respiro, dentro do sofoco que se sente, logo, qualquer imigrante em qualquer país, porque toda a gente, ninguém quer emigrar, ninguém quer sair desse país, só que determinadas condições é que te obrigam. Eu quando tive o Paulo, já meu filho não quer ir a Cuba. Meu filho já se acha mais português, meu filho se acha mais brasileiro. Já são outras condições que te vão obrigando muitas vezes a você ficar. E como é que foi a conquista deste espaço Porto com Salsa? Bom, Porto com Salsa, já eu, desde que cheguei cá, le sou franca. Quando eu terminei o doutoramento, eu disse, eu não quero saber mais de investigação. Chega, chega, porque foi um desgaste muito grande, mental, de muita coisa. E o primeiro que disse que queria ser voltar, porque eu tenho formação em danças latinas. Porque em Cuba, quando eu estudava arquitetura, eu tinha formação de danças latinas, porque estava em um grupo de danças. Digo, eu quero ir para outra coisa, que me dê mais alegria, porque isto muito... Não, não quero saber. E por aí foi que começou, quando eu chego cá. Há muitas escolas que eu vejo que fazem uma boa divulgação das latinas e da dança latina. Mas Cuba, propriamente, não está sendo vendida corretamente. E aí foi que surgiu o primeiro bichinho para tentar vender a cultura cubana com toda a sua verdade, com toda a sua grandeza, com esse povo mais. E nós, esta alegria, que digo, o povo português tem um país maravilhoso. Só se sabe queixar. Tem que ir uma semana para Cuba, que vão voltar logo adorando Portugal. Porque a vida de sacrifício que você tem que ter, vocês têm um povo maravilhoso em geral, aqui em Lisboa, em Porto, onde seja. E aí, então, foi que digo, esta alegria minha, vou passar para o povo português. E por aí começou tudo. Pronto. Foi em UBIS, Cuba, pronto. O projeto surgiu tentar vender Cuba em Portugal. E já tem quanto tempo o projeto? O projeto começou, vai ser agora, em fevereiro, quatro anos, como Porto com Salsa. Porque eu trabalhava, freelancer, em diferentes sítios, tentando vender a cultura cubana. E tem muita gente a dançar lá no Porto com Salsa? Tem, tem muita gente. Aliás, traz aqui alguns alunos. Trago aqui um bom representante da escola que vão dizer se somos ou não somos. Somos, acho que somos. Então, podemos ver-nos a dançar, não é? Já vamos a dançar? Sim, vamos ver, pode ser. Queremos. Me perdoem se falem muito rápido. Mas, no meu sentido, o que quis dizer chegou para toda a gente. Sim, sim, sim. Com muito amor. Muito obrigada. Todos. Muito bem. É lindo, teu sorriso lindo. Muito obrigada. É para todos vocês. É uma característica dos cubanos, esse sorriso. Sim, tem que ser. Foi uma vida de sacrifício, mas, graças a Deus, estamos aqui. Quem quiser conhecer a escola? Porto com Salsa. Porto com Salsa é o site. Está aí. Está aí. Porto com Salsa. Porto com Salsa, em seis, também é Porto com Salsa. Cuba em Portugal. Com toda a sua grandeza, com toda a sua alegria, com tudo, com tudo, aqui está. Está na página do Facebook também, Porto com Salsa. Tem, tem, tem tudo, tem tudo. O bicho veio de eu querer dizer, vamos sorrir. Vamos sorrir. Portugal, vamos sorrir. Fantástico. Então, enquanto o bicho se prepara, nós temos aqui um bocadinho para... Muito obrigada. Já vamos ter, então, a assistir. Obrigada. Obrigada. Até cá. A uma atuação. Que linda.